Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer. Meu bem, vem depressa, vem me aquecer. Quero ter você perto de mim. Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra sim. Quero ter você perto de mim. Para lhe entregar meu coração. Quero ter você perto de mim. Dá-me o calor. Dá-me o calor das suas mãos, meu bem. Aquece a minha alma com um amor sem fim. E deixa pelo menos que eu morra sim. Quero ter você perto de mim. Que chorando não entende que você não pode estar aqui. Que por força da razão, teve que partir. Mais breve voltará enfim. Quero ter você perto de mim. Bem perto de mim. Bem perto de mim.